Salmo 69, verso 21 diz assim Puseram féu na minha comida, e para matar minha sede deram-me vinagre Uma das curiosidades quando a gente estuda o Salmo 69 é perceber que ele é um dos mais citados no Novo Testamento O Salmo 22 é o mais citado disparado, mas o Salmo 69 aparece em segundo lugar como o mais utilizado tanto nos Evangelhos como nas cartas como por exemplo na carta de Paulo aos Romanos E esse verso que a gente lê hoje, ele aparece nos quatro Evangelhos mencionado de uma maneira direta e indireta Em Mateus capítulo 27, o evangelista cita tanto vinagre quanto fel Já em Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 23, ele cita apenas vinagre E em João capítulo 19, ele cita vinagre de vinho Mas é interessante porque em João e nos Evangelhos Jesus diz que o texto bíblico, para se cumprir-se, Jesus disse Tenho sede Como se fosse uma alusão a esse texto aqui do Salmo 69, verso 21 Só que a expressão tenho sede não aparece aqui Lá no início do Salmo 69, nos versos 3 e 4, a gente lê assim E esse texto aqui que pode ser usado para fazer essa ligação com esse momento da morte de Cristo na cruz do Calvário E o verso 4 diz assim Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça Muitos são os que me prejudicam sem motivo Muitos os que procuram destruir-me Sou forçado a devolver o que não roubei E esse verso 4 lhe aparece no contexto de João capítulo 15 Um contexto muito curioso Lá no finalzinho do capítulo 15, no verso 25, diz assim Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei de Moisés Odiaram-me sem razão Aludindo ao Salmo 69 Essa ideia de que o mundo odiou a Cristo sem razão Vai ser uma ideia construída ao longo de todo o capítulo 15 do livro de João Lá no capítulo 15, no verso 9, Jesus diz assim Como o Pai me amou, assim eu os amei, falando os discípulos Permaneçam no meu amor Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai E em seu amor permaneço Basicamente Jesus vai fazer aquela metáfora de que ele é a videira verdadeira E a ideia de que ele ama e as pessoas estão nele quando amam também É a ideia que une os discípulos de Cristo E na sequência Jesus vai falar, verso 18 Se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou Então basicamente a ideia de amor e ódio estão nesse capítulo de João E a construção é Nós, os discípulos de Cristo, amamos porque Cristo nos amou E estamos em Cristo quando conseguimos amar Mas por amarmos as pessoas, todas, sem distinção Inclusive as que não gostam de nós e nos perseguem Quando amarmos a todas as pessoas, o mundo vai nos odiar E ao nos odiar, vai nos perseguir Como perseguiram a Cristo E é por isso que Jesus, no finalzinho aqui, cita o Salmo 69 Dizendo Odiaram-me sem razão Cristo foi morto por amar Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Inigênito Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna Quando cremos em Cristo Quando cremos em Deus Vivemos o seu amor E ao vivermos o seu amor Infelizmente, também seremos odiados Como Cristo foi Viva o amor apesar de tudo Ame apesar de tudo Esse é o convite de Cristo O que o Senhor